Oi, tudo bom? Meu nome é Antony Ling e sejam bem-vindos ao Instituto Ling. Uma pena não estar aí com vocês hoje, mas eu gravei esse vídeo para contar um pouco sobre o nosso projeto. Antony é um rapaz de origem oriental, tem cabelo e barba curtos e escuros. Seu rosto aparece em uma janela no canto superior direito do vídeo. Logo abaixo, em fundo preto, temos a intérprete de Libras. Do lado esquerdo, ocupando dois terços da tela, passam diversas imagens. E abaixo delas temos as legendas. Então, antes de a gente ter esse espaço, o Instituto Ling era basicamente um programa de bolsas focado em ajudar brasileiros a fazer cursos de pós-graduação no exterior. Essa nova sede permitiu que o Instituto Ling ampliasse as atividades para essa esfera cultural. Embora o programa de bolsas continue sendo uma atividade-chave promovida pelo Instituto Ling. Sequência de imagens do exterior do Instituto. Sua forma é um bloco quadrado e branco de dois andares. Para entrar no prédio, existe uma rampa em S com corrimão prateado. A lateral do prédio é formada por uma parede de vidro com brizes em toda a extensão. São colunas finas de concreto na vertical que vão do chão ao teto. O Instituto é mantido pela minha família e quando esse projeto começou, eu era o único arquiteto da família, o estudante de arquitetura, na época que trabalhava no meio de construção, que poderia acompanhar o projeto. Então, o meu papel aqui era tanto fazer uma espécie de supervisão dos escritórios responsáveis pelos projetos, arquitetura, engenharia e fornecedores, assim como passar as diretrizes de o que o Instituto Ling precisava na obra e no projeto. Sequência de imagens da obra. Operários trabalhando de uniforme azul e capacete amarelo. Grandes máquinas escavando o solo e quebrando as pedras. Colunas de concreto, formas de madeira, cabos de ferro. Imagens desde a construção das paredes e instalações elétricas até a impermeabilização do telhado. Então, a ideia para o espaço e de ter esse centro cultural começou, na verdade, com meus pais, que inicialmente pensaram em criar um espaço em Porto Alegre, onde o aprendizado poderia ser uma experiência por prazer, uma experiência social e não apenas uma atividade focando em desenvolvimento profissional. O Instituto Ling abraçou o projeto, logo em seguida, que permitiu que essa ideia evoluísse para uma escala maior, que é o que a gente vê aqui hoje. O meu trabalho aqui começou escolhendo o escritório que seria responsável pelo projeto de arquitetura. Então, depois de falar com seis de alguns dos principais escritórios que a gente gostava em São Paulo, a gente decidiu trabalhar com o Isai Weifel. Isai aparece da cintura para cima com expressão séria. Usa camisa azul clara, um paletó cinza e óculos. Tem a barba e cabelo grisalhos e é calvo. A gente gostou do fato de que a arquitetura do Isai não seguia alguns dogmas estéticos na academia arquitetônica brasileira que, com uma herança sólida que a gente tem de modernismo e de brutalismo, principalmente em São Paulo, podem ser muito fortes essas referências. Então, os projetos do Isai eram bastante inovadores, eram muito simples, muito funcionais e confortáveis ao mesmo tempo. E a gente tinha muito a ideia de criar um espaço acolhedor. A recepção é um longo corredor grande e iluminado. O piso é de cimento queimado. Do lado direito tem um grande balcão branco e retangular. Duas atendentes e na parede atrás delas tem quatro monitores. O salão de eventos é um espaço para 300 pessoas, cercado por grandes janelas de vidro e pilares, muito iluminado. E o piso é de madeira. Eu também diria que eu não só gosto muito do trabalho do Isai, mas eu tenho a impressão de que ele tem um trabalho de baixíssima rejeição por público em geral. É muito difícil achar alguém que não goste do trabalho do Isai de alguma forma, diferente de muitos outros arquitetos. E para a gente era interessante ter esse tipo de segurança, para ter certeza de que a gente poderia atrair um público bastante diverso, criando uma referência arquitetônica em Porto Alegre. Parte do jardim externo do salão de eventos com muitas plantas. Na sequência temos fotos da sala da frente, uma sala retangular com 25 poltronas verdes e cinzas. No lado direito das poltronas, um armário de madeira e pendurado na parede um quadro. Do lado esquerdo, uma grande janela de vidro. E na frente, um quadro branco. Mais importante que isso ainda, o Isai também já tinha trabalhado em projetos que, embora separadamente, cobriam todo o nosso programa de necessidades. Então, ele já tinha feito restaurantes, cafés, auditórios, salas de aula, salão de eventos, já tinha feito galerias de arte, lojas, cada uma dessas coisas. Imagens mostram outros projetos de Isai. O nosso programa de necessidades acabou crescendo desde a concepção original de ser um espaço de conhecimento e de aprendizado, em parte porque a gente via as primeiras plantas apresentadas e a gente acabava repensando de como a gente poderia usar esse espaço de uma forma ainda melhor ou mais interessante. A sala dos fundos é retangular, com uma grande mesa de reuniões no meio e 14 cadeiras ao redor. Do lado esquerdo fica um armário e, pendurado na parede, um monitor. Do lado direito, uma grande janela de vidro. E à frente da mesa, um quadro branco. Os degraus da escadaria são revestidos com tacos de madeira. As paredes também. Corrimão nas laterais e dois no meio da escada, dividindo-a em três partes. O próprio diálogo com o projeto de arquitetura foi muito importante na concepção das atividades que a gente poderia atender com esse novo braço cultural do Instituto Lingue. Então, um exemplo, a gente não tinha pensado em ter aulas de gastronomia quando a gente pensou nesse espaço. Mas quando a gente se deu conta que a gente teria uma enorme cozinha para atender o espaço de eventos, a gente pensou, bom, por que não adaptar esse espaço para permitir as duas funções? Então, cada espaço aqui no Instituto Lingue tem ou pode ter múltiplas funções. E essa flexibilidade e relacionamento entre as diferentes atividades no mesmo espaço acabou gerando uma complexidade no projeto e na execução. As atividades têm fluxos operacionais e horários diferentes e necessidades técnicas diferentes. Um exemplo marcante é o nosso auditório, que apesar de ser relativamente pequeno, envolveu profissionais de luminotécnica, acústica, eletrônica, música clássica e produção de eventos, para a gente entender como que esse espaço poderia ser construído e projetado. A cozinha tem equipamento de inox em toda sua volta e quatro balcões no centro. Ao lado da cozinha, uma sala com uma mesa de madeira, com 14 cadeiras ao redor e um grande quadro na parede à frente dela. Imagens do café, paredes e balcão de madeira em mesas com cadeiras à frente. O auditório tem 87 poltronas. As paredes são revestidas de madeira. Em frente às poltronas tem um pequeno palco e, ao redor da sala, muitas caixas de som e canhões de luz. O Instituto Lingue não é uma escola, ele não é um espaço de shows ou de eventos, ele não é um teatro, ele não é um restaurante, ele não é uma galeria de arte, mas ele tem um pouco de cada um desses ao mesmo tempo, que é uma das coisas que torna esse espaço interessante, mas que também foi um dos nossos desafios. Um outro desafio aqui foi a execução. Então, a ideia de ter um design simples, minimalista, organizado, na verdade é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Pensa que é fácil executar um projeto onde as instalações estão aparentes e tem pouco rigor formal ou visual. Então, a arquitetura que a gente tem aqui, que de certa forma é um traço da arquitetura do ISAI, é um visual que talvez um olhar não treinado ou não acostumado em buscar esses detalhes, normalmente vai achar mais elegante ou ele vai perceber essa ordem, mas provavelmente não saberia descrever precisamente o que está diferente de um projeto normal, ou de um projeto de arquitetura normal. Detalhes da escada externa. É branca e vai do jardim para o ambiente privado do prédio no segundo andar. Sequência de imagens da galeria do Instituto. Espaço retangular com as paredes brancas e bem iluminado. 17 quadros pequenos pendurados. Isso deu muito trabalho. A gente teve diversos projetos de instalações que tinham que ser compatibilizados entre si para que isso não interferisse no resultado final da arquitetura. Então, muita coisa escondida ou adaptada para tornar esse visual mais limpo e, é claro, ainda atendendo a legislação local. Então, vocês vão notar o acabamento e detalhamento das portas, por exemplo. Elas estão muito cuidadosamente alinhadas com as paredes, com batentes embutidos na parede e sem guarnições, que geram, de certa forma, um plano liso entre a parede e a porta. E isso também interfere ou reflete no próprio rodapé, que é só um pequeno negativo na parte inferior do piso, ao invés de ter uma peça sobreposta na parede, que é a execução comum. Então, pequenas coisas que vão se adicionando e tornando esse visual mais limpo. Imagem mostra a loja toda revestida de madeira, com vários nichos e objetos. A antessala tem duas poltronas, um sofá e pequeno jardim ao fundo. Detalhes das portas e suas fechaduras e dos rodapés das paredes. Na parte de execução, a gente também teve que importar algumas coisas. Peças muito grandes, como as esquadrias, foram importadas. Esses planos enormes de vidro vieram de Portugal, que também teve um desafio logístico de instalação aqui no Instituto Ling. Então, alguns dos nossos parceiros não estavam acostumados com esse tipo de rigor técnico que não é comum numa obra convencional. E isso exigiu uma comunicação constante com os parceiros, com os escritórios de arquitetura e engenharia, e também ter detalhes e desenhos muito precisos vindos do escritório de arquitetura que não era de Porto Alegre, que era de São Paulo. Então, a gente tinha que ter essa referência de informação aqui. Imagens e pequeno vídeo mostram os operários deslocando os grandes painéis de vidro por meio de guindaste e cabos de aço. Detalhes do vidro já instalado. Então, eu acabava também fazendo uma espécie de trabalho de arquiteto local, de obra, para ter certeza que as coisas estavam sendo executadas de acordo com o projeto. Então, antes de me despedir de vocês, eu tenho orgulho de dizer que a minha mãe, a Sandra Ling, foi responsável pelo projeto de paisagismo dos jardins. Ela é artista plástica e trabalhou na composição dessas diferentes plantas de uma forma parecida, o que possa remeter ao trabalho que ela já fazia com cores, com texturas na pintura, que é o meio original de trabalho dela. Eu achei uma forma bem inovadora para olhar para o desenho da paisagem. Detalhes do jardim, assimétrico, com diferentes tons de verdes e diversos tipos de plantas, com diferentes tamanhos e alturas. Isso era o que eu tinha para contar para vocês. Agora o pessoal do Instituto Ling pode mostrar algumas das plantas, os desenhos que a gente tem, se vocês tiverem interesse. E, é claro, por favor, não hesitem de entrar em contato comigo, me mandar um e-mail, se tiverem qualquer pergunta adicional sobre o projeto, sobre a obra, sobre os fornecedores com quem a gente trabalhou aqui. O meu e-mail é anthonyling.com. O pessoal do Instituto pode passar o contato para vocês depois. E, enfim, fico à disposição. E sejam bem-vindos e aproveitem o resto da visita. Obrigado. Em fundo azul claro, no meio da tela, um ponto azul escuro desenhando um L e uma espiral ao redor do L forma a logomarca do Instituto Ling. Acessibilidade, som da luz. Roteiro de audiodescrição, Bruna Pese. Revisão de roteiro, Mariana Baierle. Narração, Luciana Monteiro Crepes. Intérprete de libras, Celina Xavier. Legendas, Bruna Pese. Revisão de legendas, Patrícia Witt. Filmagem de libras, edição e finalização, Reverber Produtora. Técnico de som, Renato Mugeico. Técnico de som, Renato Mugeico.